Bom dia, senhores e senhoras. Açude Público Mendubim, que transborda desde as 19h20min de ontem. Hoje, 1º de abril de 2024, não é mentira, mas o açude Mendubim já sangra. Olha, ontem a cota era 46,15 na hora da sangria e hoje, às 5 horas da manhã, a cota está na 46,40. Significa dizer que o açude recebeu de água mais 25 centímetros. A lâmina do sangradouro não transparece essa altura, mas requer cuidados. Convidamos a todos para visitar, porém, alertamos que guardem o seu lixo no lixo. Não deixe nas margens do sangradouro nem do açude.